Como aprendemos com os nãos da vida? Esses nãos mudam nossas escolhas originais, direcionando novos rumos, delimitando ou cancelando. Lembrando como um não previne uma criança de se machucar ao proibí-la de seguir com uma atitude perigosa, muitos dos nossos nãos, se não todos, são proteção de Deus em nossas vidas. Tal como crianças, não gostamos de receber o não pelo desconhecimento, naquele momento, das suas consequências benéficas. Se refletirmos sobre os nãos que já recebemos da vida, vamos confirmar que vieram para lapidar nosso eu para melhor, que vieram para projetos e vivências superiores ao que imaginávamos. Na hora, a negativa da vida pode ter gerado frustração, tristeza, sensação de fracasso, medo, insegurança, raiva, enfim. Sentimentos naturais a todos nós, humanos, que somos. Não sabíamos para que aquilo estava acontecendo conosco, mas, um pouco mais adiante, novas possibilidades surgiram em nossa vida pessoal, familiar ou profissional. É fato. Nenhuma negativa da vida é em vão. Sempre abrimos novos e belos caminhos a partir da aceitação da mudança de planos. Quanto mais aceitamos os novos direcionamentos, mais teremos percepção das benesses da vida. E elas são inúmeras e a todo instante. Sejamos mais flexíveis. Aceitemos mais a vida como ela é. Ampliemos nosso olhar para as bênçãos diárias. Uma dessas bênçãos pode ser simplesmente surpreendermos a nós mesmos e a quem convive conosco pela escolha de viver com pura fé. Ampliemos nosso olhar para as bênçãos. Ampliemos nosso olhar para as bênçãos.